Fala galera, acabei de receber aqui um outro transacústico, um presente fantástico da Yamaha, vou abrir com os meus meninos aqui. Olha o presente do papai, porque é assim que a gente se sente quando recebe um violão desse meu, né? Tô que nem uma criança. Vamos abrir, vamos abrir? Vamos abrir? Sim. Olha o presente do papai. O presente do papai. O presente do papai. Pera aí, deixa eu ver se tem aqui também. Tem aqui também. Vambora. Ih, vamos abrir. Ah, meu Deus. Ih, caramba. Vem ganhar. Se prepara, hein? Se prepara. Tcham, tcham, tcham. Que lindo. Que lindo perde. Filho, três sílabas só que o papai vai dizer. U, A, U. Cara, olha você, filho. Filho de pertinho aqui. Olha que coisa. Gael, esse é o seu, Gael? Ou é o doitorzinho? É meu. É seu, filho? É. Olha isso, galera. Muito obrigado, Yamaha. Pô, apresentaço, taço, taço. Daqui a gente vai continuar no estúdio. Eu vou afinar ele direitinho, vou fazer diversas demonstrações aí e testar essa máquina aqui, cara. Fantástico, fantástico. Quis fazer com as crianças mesmo, porque a gente se sente que nem uma criança recebendo isso. Vamos testar lá no estúdio? Agora eu vou aqui pro estúdio, a gente vai testar essa máquina lá dentro. Vamos ouvir o som, vou mostrar as particularidades e tudo mais. Vamos nessa. Então, galera, ele chega assim, nesse case, super resistente. Gosto muito dele, na verdade, até quando eu tenho que usar algum outro instrumento, né, levar algum outro instrumento, eu acabo usando esse. Porque ela é levinho e super resistente, ó. Durinho, sabe? Mas não completamente, então vale muito a pena. Então, olha que espetáculo, gente. Antes, deixa eu mostrar como é que chega o manual, diversas línguas, né, um joguinho de baterias e a chavezinha pra fazer o ajuste do tirante, se for necessário, tá? Manual em diversas línguas, você tem aqui inglês, alemão, italiano, português, tá? Tem em português mesmo. Vou tirar ele daqui e demonstrar pra vocês. Vamos lá. Vamos começar aqui pelo headstock, que é lindo. Acabamento super refinado. Aqui a gente tem o compartimento da bateria, das pilhas, né, são duas pilhas pequenas. O tampo é de Engelmann Spruce, que é abeto. Laterais e fundo de Rosewood, maciço. Aqui a gente tem os controles, eu vou demonstrar como funciona. Eu vou seguir aqui na demonstração do transacústico, mas eu tenho uma notícia que vai fazer você expirar, gente. A Yamaha me deu um transacústico para sortear para vocês no método tria de Heitor Castro, lá no heitorcastro.com, né. Todo mês a gente sorteia um C40 ou C45 da Yamaha. Todo mês. Só o maior curso de violão do Brasil pode fazer isso. Mas no final do ano ficou melhor ainda. O violão do final do ano vai ser um transacústico sorteado pros alunos. Dá uma olhada na descrição que eu vou explicar mais. Então vamos lá. Uma das minhas curiosidades era qual seriam as diferenças entre o LSTA, que é esse aqui, e o LLTA, que era o que eles me deram antes. A principal diferença, na verdade, só uma mesmo, né, o violão é exatamente igual. Mesmo braço, mesmo headstock, mesmo maquinário, mesma tecnologia transacústica. O que muda é o tamanho do corpo. Esse é um tamanho jumbo, maior. E esse aqui, eles chamam de conserto. Você pode perceber a diferença, principalmente, né, na área que, sim, envolve a boca. Você vê que tem um espacinho maior aqui, ó, nesse violão. E aqui ele é um pouquinho mais fechado. Deixa eu tirar do reflexo. Ó. Um pouquinho mais aberto e um pouquinho mais fechado. O que que isso gera, né, gente? O timbre do LLTA é um pouco mais grave, um pouco mais cheio. E esse aqui é um pouco mais agudo. É simplesmente por questão de gosto. Quem curte o timbre um pouquinho mais brilhante vai pegar o LSTA, que é esse aqui. E ele também tem o corpo um pouco mais fino. Fica mais confortável pra você tocar em pé, né, pra tocar em banda. Então, eu usaria esse aqui em levadas pop com banda, né, o sobe e desce. Eu, por questão de gosto, até curto mais o som bem fechado, bem pesado. Eu boto corda super pesada, né, nos violões. Mas, uma coisa que é interessante também passar pra vocês é que todos esses violões, todos os transacústicos, vêm com elixir, né, que é uma super corda. É até minha outra patrocinadora, por coincidência. É 012, tá? Todos os transacústicos da Yamaha vêm com elixir 012. Deixa eu demonstrar pra vocês, então, o sistema. Repara o seguinte. Não tem nada ligado, tá? Nadinha, tá? Vocês vão ver que até a minha voz vai continuar saindo sem nenhum reverb, sem nenhum efeito. E somente o som acústico do violão vai sair com reverb. Eu vou demonstrar primeiramente o reverb. A gente vai fazer o seguinte. A gente liga aqui. E a gente tem um atuador dentro do violão, tá? Que ele gera essa sensação na madeira, tá? Olha como seria sem, tá? Violão seco. E minha voz também. Só pra vocês verem que eu não tô multiprocessando, né, e botando nenhum efeito depois. Sem nada, né? Agora, na madeira, tá? Tá vendo? Que vem um pouquinho depois. Além desse reverb, que eu posso controlar a quantidade. Eu tenho também um coros. Sem nada. Você vê que quando o som para, ele para mesmo, ó. Né? E olha aqui. Tá? Minha voz tá seca. Quer dizer, não tô processando, não tô colocando um efeito não. Esse é o som que sai da madeira. Gente, isso é fantástico. É uma sensação muito, muito legal. Parece que você tá tocando o violão já com aquele acabamento do CD, da música produzida, né? Porque tem um efeito que você não tá acostumado a ouvir isso no natural. Sentada no sofá da casa, assim, tocando. Parece aquele som de banheiro, sabe? Um som com uma acústica muito boa. E você tem isso em ambientes abertos. Se você estiver tocando na varanda da sua casa, você ainda vai ter essa sensação, esse reverb muito legal. Certeza que você vai gostar também desse outro vídeo, porque ali eu faço a primeira demonstração do transacústico. O primeiro que eu ganhei é o LLTA. E eu demonstro a reação de diversos amigos que não estavam preparados para ouvir aquilo. Para ouvir o efeito. É muito legal. Dá uma olhada só. Uma coisa que é muito interessante nesse transacústico da E-MAR é o seguinte. Você pode controlar, pode equalizar um pouquinho o reverb. Então, se faz assim, quando você liga o violão, você vê que tem uma luzinha verde lá dentro. Você vai apertar o botão TA on-off, o efeito transacústico on-off, por 5 segundos. 1, 2, 3, 4 e 5. Olha a luzinha lá dentro, priscando. Isso indica que eu posso regular o quanto eu quero, como eu quero. Se é mais grave, mais agudo, o efeito. E você regula também através desse mesmo botão. Então, olha só as diferentes nuances que você pode ter do reverb. No meio. Para a direita. Está vendo como o timbre do próprio reverb muda? Está mais baixo e mais agudo. E aqui, pegando mais médio um pouquinho. Muito legal, porque aí você pode colocar um pouco mais com a sua cara. Você pode criar o teu efeito. Claro que isso também vai estar relacionado às cordas que você está usando. Se você usar cordas mais pesadas, mais fechadas, o reverb vai ser mais fechado também, porque ele está processando esse som que você está ouvindo ali, que você está gerando. Vamos ver o coros. Eu posso processá-lo dessa forma. Vou botar um pouquinho de coros. Agora vou escrachar no coros. E você tem também dois tipos de reverb. Tem o room, que é um pouquinho mais curto. E tem o hall, que é um pouco mais longo. Você controla eles aqui. Bem curtinho. Mais volume do curtinho. Você vê que ele faz e morre logo. Agora, olha o hall. Mais prolongado. Agora vou botar mais volume do hall. É muito legal, gente. Agora vou fazer diversas demonstrações aqui, tocando para vocês verem o som. Quero que é um bom? E aí 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.